Essa história, gente, é muito complicada, viu? Ouve comigo. Esse é um momento muito triste, que a gente não gosta de falar, não gosta de fazer. Acerca de alguns instantes, fui surpreendido, em casa, me preparando já pra dormir. Foi isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Um óbito da minha filha. Aí, ó, Deus acabou de levar. Você imagina, gente? Camila e Vitória Cândido. Um repórter policial, acostumado a fazer transmissões do que acontece. Acidente aqui, apreensão ali, prisão aqui. Ele vai pra um acidente e quando chega no local, descobre aqui, ó, a filha dele. Uma jovem, gente, a vida inteira pela frente. Infelizmente, infelizmente, era uma das vítimas. Diante dessa tristeza, o que nós fizemos? Mandamos a nossa equipe, o Leandro Pivo e o Moisés Salema, foram pra Faxinal. Pra conversar com o senhor que teve a triste missão, a triste missão de noticiar a morte da própria filha. Vamos ver. Meu Deus do céu! Pessoal, não está aqui, pessoal. Meu Deus! Parentes e amigos lotaram a igreja metodista de Faxinal para prestar as últimas homenagens à jovem. Camila e Vitória Cândido tinham apenas 21 anos. A jovem foi vítima de um acidente fatal aqui na PR-272, em Faxinal, enquanto voltava do trabalho pra casa. Ela estava conduzindo uma motocicleta e teria invadido a contramão e atingido um veículo. O casal que estava no veículo teve ferimentos leves. Camille morreu na hora. Logo depois, a cena passou a ser transmitida ao vivo numa página de notícias nas redes sociais. E quem narrava a cena era Donato Cândido, o próprio pai da vítima. Você que me acompanha no dia a dia, esse é um momento muito triste, que a gente não gosta de falar, não gosta de fazer. Mesmo em choque pela perda da filha querida, continuou a transmissão. Há cerca de alguns instantes, fui surpreendido em casa, me preparando já pra dormir. Foi isso aqui, ó, que vocês estão vendo. Um óbito da minha filha. Aí, ó, Deus acabou de levar. Camille e Vitória Cândido, minha filha. Donato Cândido conversou com a nossa equipe e disse que em mais de 15 anos, cobrindo todo tipo de tragédias, jamais imaginou que um dia noticiaria desta forma a morte da própria filha. Foi um choque enorme, um choque enorme, até porque eu sou repórter policial, cobri já vários acidentes de tudo quanto é lugar aí. E eu jamais esperava acontecer o que aconteceu, eu chegar num acidente e eu ser a vítima. Porque eu considero vítima a família que ficou. Mesmo em lágrimas, devastado pela dor, disse que não conseguia pensar em parar a transmissão. Infelizmente, hoje eu perco minha filha nessa estrada. Infelizmente, eu perco minha filha nessa estrada. Recebi a notícia, falei, não, eu vou dividir o fardo pesado com os meus amigos ou com aqueles que me acompanham no meu dia a dia, quando eu faço as minhas matérias. Foi um subterfúgio, vamos dizer assim, que eu arrumei para dividir a minha carga. Meu Deus do céu! Meu Deus! Camille deixa os pais, cinco irmãos e amigos que a queriam muito bem. É uma menina de fácil sorriso, uma menina de fácil contágio, diante, no sentido de alegria, de ir para frente, animada. E a certeza de onde ela está hoje é o que sustenta a alegria no nosso coração. Ela era uma pessoa envolvida, intensa, justa. Ela tinha um senso de justiça muito forte dentro dela. Então, ela não media esforços para ajudar alguém. E ela sempre foi uma pessoa muito forte, ela estava super feliz com o emprego novo. Não dá para acreditar, assim, que ela se foi. A lei da vida ensina que os filhos sepultam os pais. E os pais sepultam os filhos. Jamais! Jamais! Eu imaginaria que um dia eu teria que fazer uma notícia dessa. Porque no ciclo da vida, eu iria primeiro que ela. Tristeza, gente. Seu Donato, a todos os amigos, os familiares, os nossos sinceros sentimentos, tá? Ela, infelizmente, foi sepultada ontem. É o trânsito nosso de cada dia, que, infelizmente, abrevia histórias. Uma jovem com a vida inteira pela frente, uma trajetória de muito sucesso, com certeza. E que, infelizmente, foi levada de forma precoce. Força, viu, Seu Donato? Força para o Senhor. A gente que tem filho não consegue nem imaginar, né? Perdeu um. E o Senhor, infelizmente, está passando por essa barra. Deus possa consolar o Senhor.